Olá minha gente, estamos aqui retomando o Invisionar Podcast depois de um tempo de férias e transição e agora vamos começar um novo modelo, ao invés de ser um episódio por mês vamos fazer quatro episódios mais curtos porque eu sei que hoje a maioria dos pastores e líderes às vezes não tem tempo para assistir um episódio tão longo e também às vezes numa conversa longa de uma hora ou uma hora e pouco você tem tantos insights que você não sabe por qual deles começar. Então estamos começando um novo modelo com episódios curtos de 15 minutos onde eu quero compartilhar com vocês alguns princípios, alguns desafios e você sair ao final com uma decisão, um desafio que você pode começar a implementar imediatamente após esse podcast. E hoje a gente vai começar com um tema que eu sei que interessa a todos os pastores e líderes especialmente, qual é aquela igreja dos seus sonhos? Eu sei que se a gente começar a descrever essa igreja dos sonhos, talvez a gente pudesse dizer assim que é uma igreja em que as pessoas estão sendo discipuladas e fazendo muitos discípulos, o pastor está focado numa visão e na pregação para estimular as pessoas porque existem centenas de líderes servindo e o pastor não precisa se preocupar então com tantos detalhes do dia a dia. Talvez essa igreja seja aquela igreja comprometida com os pais envolvidos no discipulado dos seus filhos, onde a equipe do Kids na verdade só apoia as famílias no discipulado das crianças e da nova geração. É uma igreja que envia missionários e planta novas igrejas, uma igreja que mantém projetos sociais e faz diferença na sociedade e também aquela igreja respeitada na comunidade que estabelece muitos relacionamentos e influencia a sua cidade. Bom, essa realmente é a igreja dos sonhos, talvez aquela que todo pastor imagina assim quando sai do seminário ou quando começa a plantar uma igreja, independentemente de você ter ido para o seminário ou não, e você sonha com essa igreja, mas talvez ela esteja muito distante de você. Então eu queria começar com uma coisa que é crucial para essa igreja dos sonhos. Visão. Sem visão, plano nenhum vai acontecer ou vai ter direção. De outro lado, planos sem visão se tornam simplesmente sonhos fictícios que você não consegue realizar e, por fim, a execução é crucial para você efetivamente concretizar uma visão que Deus tenha te dado para esse tempo e para essa geração. Quando a gente fala, minha gente, de igreja dos sonhos, sem pensar em visão em primeiro lugar, isso na verdade acaba sendo só uma utopia. Então eu queria te desafiar hoje a pensar sobre visão. Talvez você já tenha ouvido muitas coisas sobre isso, lido muitos livros, etc., mas eu queria te desafiar com algumas coisas bem práticas sobre visão. Bom, visão é a coisa mais poderosa para definir tanto o futuro de uma igreja quanto o futuro de um líder. Sem visão, na verdade, o povo perece. Provérbios 29 diz isso. Tem uma tradução de Provérbios 29 muito interessante que diz o povo sem visão é um povo caótico. Então imagine agora você que é um pastor, um líder, pensar na sua igreja sem uma visão, sem uma direção. Sem isso, aquele povo é um povo caótico. E uma outra versão de Provérbios 29 diz, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que ele revela, são as mais abençoadas. Então eu queria começar a tratar desse tema com você dessa forma bíblica e ao mesmo tempo muito direta e desafiadora. Sem visão, aquele povo que você lidera está perdido. É um povo caótico, é um povo que vai tropeçar em si mesmo. E essa responsabilidade está sobre você que é o líder. Quando a gente começa a observar aquilo que as pessoas dizem do porquê elas participam de uma igreja, tem uma pesquisa que a Barna fez alguns anos atrás que mostra o seguinte. Por que as pessoas participam de uma igreja? Bom, 90% diz que, em primeiro lugar, por causa da honestidade dos líderes. Mas em segundo lugar, o segundo motivo mais mencionado é visão. 72% das pessoas dizem, eu participo de uma igreja porque aquele pastor ou aquele grupo de líderes tem uma visão muito clara. Bom, algum tempo atrás, nós da Envisionar também fizemos uma pesquisa aqui no Brasil para identificar um pouco, em várias denominações, vários tipos e tamanhos de igreja, capital, interior, o que os pastores diziam sobre isso. E percebam só, a gente colocou uma lista de 20 coisas para o pastor dizer isso aqui é mais importante, a segunda coisa mais importante que eu faço é essa, a terceira e assim por diante. Minha gente, foi chocante observar, e eu estou com o resultado da pesquisa aqui, que mostra o seguinte, visão é o décimo primeiro item da lista dos pastores, de 20 itens das coisas que ele faz no dia a dia. Antes disso vem pregar, oferecer doutrina, aconselhar, orientar as pessoas espiritualmente, incentivar as pessoas, ajudar no uso dos dons ou prática dos dons, criar um clima acolhedor na igreja, visitar os enfermos, tudo isso é importante. Mas em décimo primeiro lugar vem visão. E quantas coisas você acha que o pastor consegue fazer num ritmo normal? Quando eu faço essa pergunta, a maioria diz, ah, eu consigo chegar bem ao número 4, ao número 5 da lista. Então, eles dificilmente vão chegar lá no décimo primeiro e lançar uma visão para a igreja, oferecer uma visão. Mas de outro lado, a gente também perguntou quais são suas maiores preocupações. E os pastores disseram, em primeiro lugar, capacitar líderes. 75%. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro à noite, ele diz, puxa, eu fiz 20 coisas hoje, mas não capacitei líderes. Segunda coisa, 60% diz, eu gostaria de ter uma visão e passar uma visão para a igreja, compartilhar uma visão com a igreja. Em terceiro lugar, atentem para isso, 40%, ou seja, quase metade do primeiro item que é capacitar líderes. 40% diz, meu maior desafio, minha maior preocupação é levantar recursos. Perceba que apesar de levantar recursos ou levantar dinheiro ser uma coisa crucial para a manutenção e avanço das igrejas, esse é o terceiro item, porque antes dele vem capacitar líderes e lançar uma visão. Mas aí a gente perguntou para os pastores, por que você então não consegue chegar lá? E eles dizem, somos reféns da rotina. As pressões só aumentam e só fazem com que a gente se torne refém do ativismo do dia a dia. E terceiro, eles disseram, eu estou em busca de resultados. Bom, qual pastor que não está? E deveria estar. Mas isso acaba se tornando uma pressão e isso deixa a visão lá para trás. Bom, perceba então o embrólio que a gente está nesse tempo e nessa geração em relação a uma visão para a sua igreja. Bom, o que é visão então? O que implica visão? Primeiro, visão implica em você mergulhar em algo a fundo. Uma coisa. Eu lembro que uma das pessoas que eu tive o privilégio de ter como mentor e professor, etc., foi o Ari Veloso e ele falava, escolha uma coisa para fazer. E nós não estamos nem falando de foco aqui, nós vamos tratar isso em outro episódio. Mas a gente está falando em mergulhar a fundo durante 10, 20 anos em uma coisa que você quer que seja usada por Deus para fazer diferença nesse tempo e nessa geração. Visão implica em potencializar sua vida em uma coisa. Procura lembrar dos personagens bíblicos. José do Egito, Moisés, Esther, Jesus, Paulo. Todos eles são conhecidos por uma coisa. Eles fizeram coisas secundárias e gastaram seu tempo aqui e ali e tal com outras coisas. Mas eles são conhecidos por uma coisa. Então, visão implica em você ser a resposta para algum problema ou a resposta para algum desafio ou algo novo que Deus quer fazer. Visão implica em ajudar a construir algo real que vai mudar o futuro, o futuro da sua igreja, da sua cidade, do lugar onde você foi colocado. Por quê? O nosso chamado é para isso. Não vale a pena simplesmente nós, como pastores ou líderes de igrejas, sermos aqueles líderes de manutenção, que a igreja está ali há 5, 10, 15 ou 20 anos fazendo a mesma coisa e a gente está conformado com aquilo. Então, visão implica em identificar um desafio pelo qual você quer dedicar sua vida, lutar por ele e colocar suas energias naquilo. O John Maxwell diz que visão é a competência que define os líderes. Mas, pasmem, eu nunca vi uma igreja que tenha colocado lá no Job Description quando vai escolher um pastor. Queremos um pastor de visão. A gente quer pregador, visitador, aconselhador, administrador, etc. Mas pouca gente imagina alguém com visão ou escolhe alguém por causa de uma visão. Bom, se a gente olhar para isso, a gente pode perguntar, como começa então uma visão? Como é que eu descubro, como é que eu identifico uma visão? Bom, o Andy Stanley, num livro chamado Visionar, diz, a visão começa com uma preocupação. Então, a minha pergunta para você é, o que te preocupa? O que tira o sono? O que rasga seu coração ou incomoda seu coração? E você diz, alguém precisa fazer algo por isso. E, normalmente, esse alguém é você. Essa é uma dica para você identificar uma visão. Além disso, eu diria que, nesse tempo pós-pandemia, a pandemia já ficou lá para trás, mas parece que a gente ainda está meio anestesiado por ela, especialmente as igrejas e os pastores. Eu diria que o desafio da pós-pandemia não é simplesmente a falta de gente da igreja, mas é a falta de visão dos pastores e líderes. E eu queria te desafiar, então, a pensar nisso. Por quê? Porque você foi chamado para ser mais do que um organizador de programas ou eventos na igreja. Você foi chamado para ser um especialista em transformação de vidas. E, quando a gente fala nisso, a gente está falando de gente que fez diferença no seu tempo e na sua geração. Como Abraão, que começou uma nação. José, que salvou uma nação. Moisés, que libertou essa nação. Esther, que levou salvação para uma nação. Neemias, que reconstruiu essa nação. Os apóstolos, que iniciaram a igreja. Paulo, que levou o evangelho para as nações. E você? Onde você entraria nessa lista? Que tipo de visão Deus está te dando para realizar nesse tempo que é tão grande, que só Ele vai conseguir te ajudar a realizar? Então, o meu desafio para você hoje, para você expandir a sua visão e tomar decisões, é o seguinte. Que visão você vai realizar que é tão grande que você só conseguirá executá-la se estiver com Deus e Ele com você para executar essa visão? Lembre-se, o povo sem visão se torna caótico. E eu queria te desafiar, então, a encontrar essa visão e a mergulhar nela para que a sua vida tenha significado nesse tempo e nessa geração. Grande abraço e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho